Soneto aos meus filhos, página 201 do livro Eu. Na intermitência da vital canseira, Sois vós que sustentais força alta exígio, Com vosso catalítico prestígio, Meu fantasma de carne passageira. Vulcão da bioquímica fogueira, Destruiu-me todo orgânico fastígio, Dá-me asas para o último remívio, Dá-me alma para a hora verdadeira, Cominâncias humanas ainda obscuras, Expressões do universo radiativo, Íons emanado do meu próprio ideal, Benditos vós que em épocas futuras, Avedecer no mundo subjetivo, Minha continuidade emocional. Amigos campinenses, Neste momento de profunda emoção, Eu quero retratar algumas coisas, Algumas sequelas que ficam no passado. Dizem que eu bebo, Mas por favor, Não me camparem como qualquer bêbado. Cerveja bem, Que o que dói do fundo do coração do homem, No âmago dos seus sentimentos, É exatamente a paixão que ele esconde. Neste momento, Eu gostaria de dizer para vocês, Um dos motivos que me levam, A entristecer, E a beber. Doroteia, Uma mulher do meu passado, Que eu conheci nos tempos de outrora, Hoje, Não é mais como era antes. E por isso, Que eu fiz, Essa poesia, Para a Doroteia, Que agora, Recito de todo o coração, Para todos vocês. Essa tal de Doroteia, Já foi uma mulher bonita, Hoje só tem nas virilhas, Mula, cancro e gonorreia, A boca é torta e banguela, Os peitos cheios de péia, Um garoço na costela, Do tamanho de uma cirula, Foi aí que eu perdi a cirula, Pegando uma coisa daquela. Por isso que eu vi. Neste momento, Eu me lembrei de uma caçada que eu fiz, Em João Pessoa. Não estava bêbado, Fui caçar. Vim eu e Martini, Saindo da Granja Santana, Quando entrei no meu carro de parque oficial, E acelerei para João Pessoa. Hum, 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 Fui parar em João Pessoa. Quando cheguei, Dobrei no número 51, Porque achei uma boa ideia. E no meio da caça, Estava louco eu para caçar uma juriti. E quando, neste momento, Vejo-a passar na minha frente, Fiz, Pssiu, Deixe comigo, Porque ainda não quero matá-la. Mas sim, dá um pitu. Só que a infeliz andou para trás, Feito caranguejo. Foi quando eu saquei a minha arma, E apontei e disse, Hey, teacher, Eu odeio você. Você foi muito drulis comigo. Dimple, dimple, dimple. Soltei três balantães no Bucanas dela, E saí fugido de um cavalo branco, Para mandar ela para o inferno, Sem passaporte, E fechar com uma chave de ouro, Que eu tomei na esquina no final. Olha os meus comerciais. Programa de Charlie Rota, Já.